Matar noventa e dois de canhão contra ogros é um feito. Tá aqui eu vou ocupar só, vou passar para os anões depois. O Lord Magistrate está pronto. Nosso Supremissão está funcionando. Aqui falta esse ninho da águia agora. E mais algumas coisas para baixo aqui. E olha que surpresa, mais uma facção de ogros. Embora esse aqui ele está tentando ser meu amiguinho. Ele é muito hostil, mas ele pediu acordo comercial comigo. Então tá certo né. O que aconteceu amigo? Você me odeia tanto de repente. Há mérito nisso. O Lord Magistrate está reportando. Seguindo como eu avanço a liberdade ali de cima mesmo. Pode deixar virada para cima já o personagem, para não perder mais um vítulo necessário aqui. Acho que ele vai bem para cá. Serve e honra seus ancestrais. Um Junco Celeste nessas guarnições aqui seria interessante. Para dar apoio na muralha. Ou canhão né, não tem canhão nos negócios também. Colocarei canhões e um Junco Celeste. Esse é um privilégio. Dragon blooded Shugunga. Shugungan Lord reporting. Definitivamente vocês precisam de canhão ali. Só o que é um crime e não tem um canhão nessa guarnição. Seus serviços são necessários. Eu achei a bateria de foguete horrível. O canhão é muito mais... Certeiro. A bateria de foguete o tiro vai muito espalhado. Acerta ninguém. Tristeza. Esse aqui eu não consigo passar para vocês ainda. Consigo? Não que eu tenho que pegar essa presa negra. Talvez eu consiga por causa da boca de fogo aqui. Vai ter rebelião eminente em algum lugar. Ah, na minha cidade lá no meio. Tá de boa. Isso aí eu não estou tão preocupado não. Então passemos. Pô meu, caiu mata muito mais que 200. Um cerco. Fora que o barulho dele é muito mais legal. Todo mundo sabe que a artilharia é o que vale ao barulho. É igual aquela artilharia do... Que o império tem lá que faz a repetição. Fica... Maravilhoso. Mas상 assim sua palha. Tá, esqueleto. Isso lá é tudo. É igual a história. É igual a história. Por que aí fale det지도am? É igual a história... É? Tá, tá, tranquilo. É igual a história. É igual a história aqui fora. Um sorprendido próprio. Tá e deu menos algo Не se deve fazer... Amém. 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 Olha esses anões de cara que azorna, meu amigo. Cê é louco? Nunca duvidei, velho. Melhor aliado do Warhammer 3 até agora, velho. Os caras tão arregaçando, parceiro. Agora que se passar a cidade pra ele, tem o Clemente dali. Olha lá, olha o cara voltando. Minha bait, funcionou. Patéticos. Viu? Tinha um girocóptero passando na montanha ali. É normal na ambientação do Warhammer. Às vezes tem grifo, dragão, arpia. Na terra dos anões esses girocópteros. Provas de pontaria. Um novo decreto. Somente os nascidos em famílias desprovidas de casos de miopia e cegueira por cinco gerações podem brandir uma besta de Jade. Mesmo assim, é preciso testar aptidão. Caralho, tá fácil, hein? Harmonia mais um pra him. Manutenção menos cinco porcento para as unidades de besteiro dos guerreiros de Jade e besteiros dos guerreiros de Jade com escudos. Membro dos Recrutos mais dois para as unidades de besteiro dos guerreiros de Jade e besteiros de Jade com escudos. Tá, aqui pode colocar... Aqui agora vai dar reposição para as unidades de camponeses, que ajuda muito lá em cima. Zalming. Se você fazer o entreposto em Outdoor, vai falar provavelmente, Marechal. Não vejo por que não. Pra recrutar os grifos do Império. Tem que ter ordem. Hum... Tá dois aqui, né? Três, na verdade. É, eu vou passar a cidade para eles aqui então, já que eles pegaram a presa negra, e eu vou descer aqui pra... pegar os ninhos de águia. Deixa eu só vir pra cá. Posição. Harmonia. Amor. É, Rocha do Garganteador. Cara, que vrague, né? Haha! Honorable to your ancestors. Cara que vrague eu consigo. E agora, Rocha do Garganteador. Me dá um dinheiro aí, vai né? Tá fácil a vida pra você agora. Então, tinha um Ogro aqui que gostava de mim, que era esse aqui da esquerda, mas agora ele me odeia. Então, não sei se eu vou usar amizade. Mas eu tenho amizade com os anões e... O negócio tá ficando louco aqui, velho. Mas eu tenho amizade com os anões e... O negócio tá ficando louco aqui, velho. Confio plenamente nos meus baixinhos. Desmantilha eles! Vamos destruir esse cara aqui que ele já causou bastante nas nossas terras aqui, velho. Corre aí, amigo. Eu te ataco de novo. Corre aí, amigo. Eu te ataco de novo. Corre aí, amigo. 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 Não, não é nem questão que eu não quero fazer aliança com os Ogos, não, velho. Porque é uma riscada não que é, velho. Meu Deus. O que? O Império. Por que o Império, meu Deus? Ameaça estratégica. Sim? O Império. Um... Filho dos negros. Deixa eu ver aqui dos Ogos qual que gosta mais de mim. Na ordem. É os filhos da montanha mesmo. Esses me adoram, velho. Aí depois deles tem o... Quem chama? Vem então. Só o Sigmund... Você começa a gostar de mim, mas você não gosta tanto pra fazer acordos, né? Deixa eu botar na ordem aqui de gostar que é mais fácil de ver. Discípulos da Bokarra gostam... É os que gostam mais de mim e tá menos 106, velho. Então a situação não tá fácil. Ah, Lagartixa elas não tão afim, velho. Cadê, cadê, cadê? Apenas que não fica? Ah... Fica aí, meu ca foi aqui. Aqui tem por士na fria. Fica difícil passar a cidade pra eles, só se a gente tiver que passar a cidade da Miao Ying pra eles Encher de ogro aqui, nessa província aqui, só assim Porque sinceramente não é nem uma má ideia Já que eu não estou jogando com ela mesmo, então foda-se Lobu exerta Fuei né Então vamos para a montanha aqui Ok, já mexi, está recrutando o canhão, aqui também está terminando Não tem como recrutar o canhão agora, mas pode deixar dois passos livres para ele Vou botar dois canhões aí Melhor skip pro level 5 Vai ter ataque já já na muralha Ah, deve até ter sim Tecnologia para relações com o Atlântico Está tão negativo que não vai fazer diferença nenhuma Alchemist Armstrong Pior que mesmo tirando o negócio aqui, ficou uma merda né A parada O que eu estou pegando agora, até os camponeses da Yang né Estão de boa É lógico que está uma paz nas muralhas né Tem 20 camponeses furiosos ali esperando os caras atacarem Só falando, vem aí mano Vem, dá nada não Só chega perto para você ver o que acontece Mas Esse daqui de crescimento Embora ele dá renda gerada pelas construções né Não é bom tirar esse aqui não Eu preciso fazer mais construções Yang Ou pegar um Senhor Ou fazer tecnologia também Rapidinho Só não deixar de pirocar geral aí a harmonia Pois é, imagina como vai ser o vazão do O vazão do caos do mapa combinado Do lendário nessa muralha aí Vai ser bonito Nossa, o negócio cagando o mar inteiro ali Literalmente Parece que o negócio é movido a gases Ok 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 Nunca duvidei, não sei nem de onde veio esse deserto de corna ali, deve ter sobrado a fenda e ele que está com a cidade ali em cima. Por Sigmar, não! O que tem entre as montanhas dos anões e as montanhas dos ogros é o deserto dos anões do caos, eu acho. Aqui é a terra de Shadowlands, acho que é o nome, terra das sombras. Rebelião... Ah, foi na rebelião que eles bateram, achei que era algum exército de fenda, mas não. Rebelião, foda-se. Obrigado mesmo assim. Agora não tem ninguém para segurar aqui, velho. Que montanha é a montanha que ficaria os anões do caos? Os anões estão aqui, aqui é Karakadem. Karakadem é quase o limite do topo lá da montanha dos anões, acima daqui só teriam Karakur. E depois para cá é Karakadem aqui, e os anões do caos ficam para a direita aqui. Então seria tipo, a partir dessa cara que flagra para baixo aqui, seria os anões do caos, na teoria. Até onde eu sei, né? Os anões do caos ficam para o caos. Tá, você fica aqui. Aqui! Alexandre o Glande. O gladiador é Glande-grande? Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Eu vou tirar essas espadachinhas aqui porque sinceramente já deu, né? São bons, mas estamos no late game, pelo amor de Deus. Eu acho que o domínio deles é maior, Matheus. Esse cara é muito forte para ter só aquela região mesmo. Ok, vamos continuar andando e acampar mais um turno. Dá para encontrar alguns mercenários daqui, velho. Ou mais anões. Não pode refutar a Cthey. Não. Pior que... Tivesse um quebra-feu para pegar. Pior que o treposto a level 3. Dá para pegar a unidade de Kisleven, velho. Se você pegar a guarda do Tzar ia ser maravilhoso para a gente. Só que é dois turnos parada. Dá para pegar Strelts também. Olha só que belezinha. Para o 21. Só dá para pegar a humanidade, né? Com o que eu tenho de lealdade deles. Não precisa comprar esse jogo, mas estou vendo vários fóruns gringos falando que está queimando GPU e CPU. Tem para todas as suas GPUs e CPUs altas? Não, a minha está normal, velho. De verdade. Não tive nenhum problema, não. E tem órgãos como escravos que é uma coisa bem difícil de se manter seu controle. Então, mas os caras são sinistros a esse ponto, né? 40. Tá, aqui pode botar os dois canhões agora que faltam. Beleza, beleza. Não tenho nada para construir. Vamos mudar a bússola para o negócio de gerar dinheiro e crescimento. Aqui já vai ter ataque de qualquer jeito aqui então. Mas demorou para vir um ataque agora, né velho? Eu só queria a fenda, né velho? Para eu entrar na fenda de Slanesh. É isso. Tem nada para fazer para as turnas. Então, mas eu achei que eles tinham um domínio maior, os Anos do Caos, pelo nível de tecnologia que eles têm, né? Se eles vão brigar só com orc, hobgoblin e essas coisas, eu acho que eles conseguiriam chutar tranquilamente a parada, velho. Vem Krakagak também, depois ficou isolada. Ficou só no cantinho dela lá também, né? Então, faria sentido até. E os malucos ainda conseguem brigar ao mesmo tempo com anões normais, ogros, orcs, scavens e hobgoblins, né velho? Então, realmente se expandir é foda. Só que provavelmente eles vão colocar outras regiões para eles começarem, porque senão você vai botar os senhores lendários dos Anões do Caos tudo junto. Tipo, o Zatão Negro lá, o Ricarte, o Inquebrável, alguma coisa assim. Tinha mais um que eu esqueci o nome. A Cavalha de Zlanest é forte pra caramba. A Cavalha de Zlanest ainda tem uma investida personalizada que dá o dobro de investida. Se pegar pelo lado ou por trás. Peraí que eu já vejo, Matheus, só passar o turno que senão vai ter que acabar tudo. Pô, esse senhor dele é diferente do meu senhor que eu posso executar normalmente. Pai, Sigma. Pai, Sigma. acessar as tropas, ok, ok E o forte, permanece em pé Mano, porque toda hora vocês querem pegar atalho, mantém a rota, vai dar merda se pegar atalho A vida é assim Ok, Marechão Vamos para ninhos de águia aqui Se eu não lutar eu vou perder uma guarda de águia, então vou lutar rapidinho Só bombardear todo mundo de novo Não se preocupe, Shaka A gente ataca todo mundo de novo Vem como um O Celestial Faithful O Celestial Faithful O Celestial Faithful O Celestial Faithful Alguém ficou do outro lado aí Beleza Pode atirar em todo mundo aí Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá E vamos botar uma guarda de jade aqui na frente, o resto espera aqui atrás E é isso aí Vamos botar uma guarda de jade aqui Vamos botar uma guarda de jade aqui Vamos botar uma guarda de jade aqui Vamos botar um monte de jade aqui Mas meu irmão É isso aí Vamos botar um escopo Vamos botar uma guarda de jade aqui Eu quero ver quem faz frente aqui, filho. Hortos, harmonia! Apenas em uma forma. Apenas em uma forma. Lute como um! Tem visão certinha. Só atirar. Esse cara gritando para dar investida. Não, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, voltando. Mas eles vieram na emoção. Os dragões escolheram-me. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém! Apenas em uma forma defensiva até que esse cara segura bem. Nossa! Esquece o que eu falei, né, velho? Achei que esse cara ia segurar a investida, velho. Com esse negócio, eles foram tão pelados. Apenas em um lugar. Tome a diferença. Apenas em uma forma defensiva. Vai ser feito. Apenas em um lugar. Quero, mais informações, amigos. Eu estou preparado. Aprendendo os nossos Ancestãos! Aplausos! Eu venho a ver com vocês! Morro dos nuscanos! Vamos lá! Não, mas morto! Não sobreviveu ninguém. Não sobreviveu ninguém. Defenda o ralmo! Não sobreviveu uma pessoinha viva aqui. Não sobreviveu uma pessoa viva aqui. O que é necessário! Trabalhando harmonia! Seja em voz de Cathy! Seja em voz de Cathy! Seja em um! 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 Uma posição mais advantageous! Alchemist reposição! Cosmo Man! Mexa em formação! Comandante das cidades! Nunca se abrigue! Precisa os dragões! Comandante de commodities! Ela está abrindo! Está seimpare! As boas não estão acabadas! Colonemente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEMFOVER Charkof D spearoster Prova como ganhou Jirena de isro Gerais armadilha nosgam Proto de espera Agu HTTP Escrever Ordem e equilíbrio! Provaça a informação! Guerreiros! Defendentes de Kete! Shen Yang, Dendan! Move! Bombeiros! Encontre! Corta-los! Ordem e o balance! Chega longe, chega rápido! Pegue essas pedras do Tua fronteira! Encontre por dragões! Vem e fire! Encontre por dragões! Encontre por dragões! Encontre por dragões! Encontre por dragões! Defendimentos do Tua fronteira! Não, não, não... Escreva o Bairro de Nascimento! Encontre por nossos cobre! Cauta-nos! Nós temos ganhado a caixa! Outra coisa que a máquina não está fazendo muito bem é conseguir as duas, ela nunca conseguiu uma toa aí que não seja de level 1. Isso ai só vai arrumar por mod. Quase certo. Vamos lá! Vamos lá! Ela não gosta de guardar ponto para nada, só sai construindo e fold. Agora escolhe o general para morrer. Poder! Dragão! Eu estou jogando normal, porque se não vem trapaças infinitas da máquina eu não gosto disso. Onde deve haver ordem? Vamos sair! É bom também que eu costumo com as facções do jogo. Ei! Vários! 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 Nunca tentei ameaçar ninguém não Shugungan Lord reportando Faça seus ancestrais orgulhosos Power no sangue Serve e honore seus ancestrais O que você faz com a campanha do lendário? Aplausos 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 Estim cego Aplausos 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 Mas não é evitável. Eu não vou sofrer. Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia. Shugungan Lord reportando. Cara, vai dar que ela vai declarar guerra em mim. Essa mecânica de ameaçar é legal que ela exista, mas eu não vejo ela dando certo não. Porque a máquina é tão maldita pra recusar acordo, que mesmo você ameaçando assim, você tem força cinquenta vezes maior. Fala lá, vou te ameaçar aqui, se você não aceitar a gente vai declarar guerra. Não, não tô afim não. Tá faltando uma máscara pra galera hein, todo mundo pegando peste. Constantine Caprilov, esse cara tá tendo que pegar a capital de Yuri velho. Ai ai Yuri. Azedou pra você amigo. Azedou bastante velho. Se bem que tá todo mundo com peste, talvez se sobreviva. Se bem que tá todo mundo com peste, talvez se sobreviva. Azedou bastante velho! Azedou bastante velho. Os biscoitos de Zorx à crença. Não tem que chegar a gente... Não tem medo. Mas eu me agraçar na venda. Só espero que esses anões fechem as fendas que apareciam no meio. Pra não botar aqui de babar o tempo inteiro, não. Eu sei que a maquina fecha a fenda mas eu espero que eles realmente fechem antes que apareça cinquenta exércitos. Você não vai perder todas as datas que eu pegar É bom que esses orques Estão distraídos com o húngaro ali embaixo A gente vai pegar de surpresa É, mas o navio dos lagartos Ele não navega, ele flutua É, tipo as pirâmides flutuantes dele Tireagem de camponeses Os guerreiros do vento e do campo são tão numerosos Que é impossível contabilizar todos os feridos Contudo, médicos instruídos Sabem identificar os casos mais graves Harmonia mais um para Yang Reposição mais de 15% para camponeses com lanças longas Arqueiros camponeses e jinetes camponeses Caravana do Xin Jinping concluída, muito bom Vamos fazer outra tecnologia Yang agora Até cor para cor, pode ser Agora deve estar dois, não está um Só mais uma tecnologia e estamos bem Você vem para Um dos macacos Corre para cá Corre para cá Tira esses dois caras aqui Pegue os besteiros mais sinistros Respecita uma lojalidade Show de bola Talvez eu possa até tirar esse negócio aqui agora Não tem porque ter isso aqui Se já tem um senhor que faz exatamente a mesma coisa O que você tem aquele negócio de mais triga dos ventos de magia Não tem? Pelo menos eu acho que ele deve ter Deixa eu começar a se olhar aqui De qualquer jeito... Ah, dá para listar todos aqui Não, é aqui mais triga dos ventos elementais Vocês estavam procurando Show, show Nossa, pior que dá para listar tudo aqui também Isso é legal porque realmente é um ponto do jogo que você não consegue nem enxergar mais que cada um tem Então pode tirar esse negócio daqui Talvez eu pegue mais um canhão para compensar Ou um terra com a tentinela desde o começo também seria útil Deixa eu ver lá o navio de Nervo que você queria ver, Gouty Pera aí Se eu conseguir achar um aqui Hum... É, de fato é algum monstro Isso aqui, porque tem linguinha, tem boquinha Tem olhos Aí meteram uma roda d'água nele com o símbolo de Nervo E o negócio fica espelhando um gás verde quando está andando Então eu sei lá que por resto Começa, resta e prepare Desmantelhe eles Nós vamos trazer ordem. Vem para o café. Sacanagem, bicho. Pico Sangrento, Passagem do Titã e Monólito Celestial eu posso passar pela noite, nem tanto. Com certeza. Pico Sangrento. Passagem do Titã. Acabou o dinheiro deles. E qual que é o nome da última? Monólito Celestial. Anad, e o que pode fazer para você neste bom dia? Acabou. Cara, eu não estou extorquindo. Eu estou dando literalmente uma economia gigante para os caras. Como é que eu estou extorquindo eles? Peguei um império para eles na mão e falei, toma, é só você administrar. Você pode colocar esse daqui. Vou colocar a reposição para você também. Lubu. Acho que vou mandar você para cá, Lubu. Pegar esse Monte Craig ali. Aqui é o que vier aqui de cima e o Ifrit consegue bater. Se confundir a cara de cara e melhor ainda. A gente é aliado. Tá, eu vou melhorar aqui o Bastião para o level 5 também. Aqui para o level 5. Elas foi todo o meu dinheirinho É, não sei muito bem se Asfaxão do Krug não tá pronto pra atacar não Esse cara tá passando fome aqui, velho Pode colocar Esse aqui deve estar emboscado Vamos mandar aqui uma caravana, velho Pode ser o do Deagon Deagon, você vai pra Silvânia, que tá dando 6.700 Opa Agora vai dar 13.000 Passamos Lá vem ele, Yuri Tentaram botar a ore na casa Eu ainda acho muito estranho esse olho do Scarbrand De ser um azul e um laranja, velho Não sei porquê Forte dos Esquecidos, né Tinha que decidir colocar isso aí Tá lá, Esquecido Não vai aumentar nunca Aquela cidade lá com a corrupção no Tzint 250 de corrupção A corrupção tá tirando 250 do crescimento Não vai aumentar nunca aquilo ali E Yuri se não chutar dá pra ir pra casa de novo Apenas F E mamou E Yuri Mamou Mamou aqui de novo No altar da criação Mano, esse Cold Town é muito estranho Você olha a cutscene do Cold Town Não sei se você já viu de algum outro canal que jogou ele Mas quando você vê a cutscene inicial do Cold Town Você fala Pô, ó Esse cara aqui Ele tem um olhar sábio, né Ele tem um olhar misterioso Fala, porra Esse cara aí deve ser um cara da gente boa, né Ele tá realmente com um boi bem intencionado Aí você vê na campanha, velho O visual dele parece um mendigo Um mendigo fedido Meu amigo É muito bizarro o visual dele na campanha, cara O Cold Town tinha o Zoom O outro carinha do X-Level O outro carinha do X-Level É, cara Ele é mais um merda que não existia na lore Até onde eu sei Ele é mais um merda que não existia na lore Assim como Yuri E assim como Yuri As mecânicas dele é merda Porque ele não tem nada especial O cara odeia a corte gerda E ele usa a corte gerda O cara odeia a Katarin Mas Fica brigando na corte gerda pra ela Fazendo maga de bruxa Que ele odeia Maga de bruxa de gelo, cara Não faz nem sentido, velho O Toma do VIII Enfimou uma força de poder no ar O God de Deus Vai lutar de novo É a pena Criando a fabrica da realidade Criando riftes de novo Vamos ver se o Forte consegue rebater aqui, e o Forte morreu. Fique em ordem de rankos! O Senhor da Games Workshop está sempre por trás do desenvolvimento do jogo, então... Ele não existe, mas eles falam assim, não, pode criar aí, vai criar aí que tem nosso aval. Eu vou pegar as cidades aqui até chegar em Karakkadren e vou passar para eles. Comandante da grande cidade. Um ferro de grande eficiência. O Forte foi substituído por Yuri. Yuri! O incrível Yuri! Todos os poderes incríveis! Tem rebelião aqui se alguém não manda exército, hein? Eu sei que você está tarado para pegar as cidades deles aí, mas tem que pegar as exércidas para cá, cara. Ele também está totalmente fugido por causa de corrupção. Menos 10 só da corrupção de Nurgle e Khorne. Na Valkia não encaixaria, a Valkia tem que ser dentro da facção de Khorne mesmo. Tanto que o título dela é tipo esposa de Khorne. O título que ela ganha depois que ela vira demônio. Então... Ela tem que ser uma senhora dentro da facção de Khorne. Não tipo dentro da facção de Skarbrain, né? Naquela sessão que está Khorne, aparece ela e o Skarbrain, no caso. A guerra é a responsabilidade. Estudio é o prazer. Acho que é isso. Vai ter três turnos para terminar de fazer o negócio aqui. Acho que dá tempo de terminar de fazer o exército antes da fenda aparecer. E era para ter ataque nesse próximo turno. Vamos ver se vai vir. Pois é, é o que eu imaginaria que deveria ser a campanha da Bela Corp. Por aí também. Os caras estão tentando pegar as almas. Seu objetivo é entrar nos reinos e impedir eles de pegar. Porque... Você está tentando fazer o seu plano, né? E aí você tem o auxílio das fendas, mas você está em guerra com o mundo inteiro, basicamente. Aí você deveria conseguir entrar no reino com qualquer exército, obviamente. Todas as facções. Aí ia ser uma guerra incrivelmente incrível a parte. Eu dei um zoom já, torrão. É algum bicho vivo, uma roda de madeira daquelas rodas d'água do lado. E é isso, basicamente. É muito bom. É muito bom. Tenho eu e a minha razão. Um teste de atrima. Um teste de atrima. Um teste de atrima. É um teste de atrima. É muito bom. Um teste de atrima. Deveria ser assim, Scarbrain, Dival, que é Belacor e Ark, é um Kairos e seu Arturael, Lagos, Tumana e Sigvald, Senhor de Nervo e os Gêmeos, esse seria o sede perfeito pro lançamento do jogo. É, pelo menos dois pra cada um, igual foi no Total Warhammer 2, né? Porque aqui você tem dois pra Kislev, dois pra Katai, dois pros Ogres, um pra Nervo, um pra Korn, um pra Zanege e um pra Tzente. E acabou. Embora no 2 tinha quatro facções de lançamento. Mas o nome do Sarturael é Observador Eterno, não é Desafirante Eterno. Equilibrio... Como que a gente tá equilibrado, eu não faço a menor ideia, mano. Lord of the Jade Swarm. Usar a Ana Grunja, vamos pegar essa belezinha. Café Eterno. A Ana Grunja, o nome do Sarturael, escolhido por Trump. Tem que ter uma ordem. O nome do Sarturael é o nome do Sarturael. A sua supremacia é certeza. Lord of the Shugungan reportando. Eu serviço o Dragão. Eu serviço o Dragão. A corrupção tá caindo a ritmos lentes ali, mas eu acho que dá tempo estabilizar antes de ter rebelião. Eu vou torcer pra isso. Senão eu tenho que fazer todo esse rolê de novo aí. Agora sim tá vindo uns exércitos bons aí. Apareceram uns full stack aqui do nada. Apareceram uns full stack aqui do nada. Literalmente do nada né. A casa de segredos foi sempre a causa. A espalha de segredos. A espalha de segredos. A espalha de segredos. O que é isso? O que é isso? Acesse as tropas com a Sartre Mark. Sim! Sim? O que? Pronto! O filho das negras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No BRASIL Legal que o tratado de parte só aparecem essas três aqui. Embora tem guerra com 47 milhões aqui. O resto não posso interagir no tipo uma cena. Né então. Os caras... Vem um Norscano. É assim que nasce o Norscano. Vem um Norscano. Aí taca aqui uma sementinha nesse fogo aqui. Aí taca água né. Na lava. Não faz sentido nenhum. Mas é assim que funciona. Aí essa sementinha cresce e nasce um full stack. É assim que funciona. É realmente assim. Corta as relações. Com a minha irmã aí com outra facção de Katai ali. Aí é sacanagem pô. Imaginando tá aberto aqui. E aí vocês estão vendo a série do Cuphead lá na plataforma vermelha velho. Tá muito boa hein velho. Não é muito apegado da história do jogo mas a essência tá ali velho. Tem um desenho totalmente besteirol violento dos anos 80. Tá bem legal ele. Não terminei ainda mas tá bem legal. Nem sei quantos episódios são. Eu achei estranho porque né. Eu joguei o jogo em inglês né. Não tinha tradução na época. E o nome do jogo é Cuphead né. E aí na dublagem não dá pra falar Cuphead. Porque Cuphead é o nome dele em inglês né. E aí traduziram pra Caneco. Não. É Canequinho? Acho que é Canequinho e Caneco. Que é o Cuphead e o Mugman. Aí fica meio estranho né. Porque você tá acostumado com o nome original. Mas a tradução tá certo. Ah mas é livre mesmo a indicação. Porque não tem nenhuma violência explícita assim. Tipo não tem sangue pra caralho. Daria pra colocar 12 anos. Que aí seria violência né cara. Que violência tem. Mas não tem sangue. Então lembra do cara que tava fazendo acordo comercial comigo? Aqui ó. Tá literalmente eu aqui ó. Do nada. Declara guerra. Completamente maluco velho. Arranjou aí. Perdeu os 13 por comercial. E arranjou um monte de guerra. Parabéns. Parabéns ó. Claudino. Científico. Do clã Gritos. Do clã Gritos. Vamos ter que ajudar muito esse. Se um Grim. O bicho tá se fudendo muito. É verdade que eu não posso. É verdade. Vamos ter que ver aqui. Rap3 Friends. Um clássico. Assisti esse ai na mesma época que passava Fudence também. Na TV. Fudence e seus amigos. Só me foda nesta merda! Tá sendo tio Sam socorro, é bizarro. Tio Sam socorro! Aí, aparecem a 20 tanques do nada. Dajva dos Lanesh. A Sling está sendo seduzida. Patrulha perdida. Gostaria de pegar... Talvez os guerreiros. Pegar três guerreiros. Força interior, Yang. Yang é a força da nossa alma. Yang é a chama do nosso coração e o fogo de nossas veias. Yang é o uvo de nossos pulmões. Yang é o ferro dentro de nossos ossos e a pedra debaixo de nossa pele. Harmonia mais três para Yang. Ataca corpagor mais quatro para o exército de Yang. Ok, eu não tinha visto que a harmonia era três. A gente quer dar um. Mais um é só as primeiras tecnologias. Então vamos fazer essa aqui que dá três também. A grande bastião. Ataque, ataca aí! Quem impede você de atacar? O toco do demônio. Aí, o toco do demônio era do... É uma das regiões lá também que estava na wiki. O toco do sofrimento. A mina de Gorgoth. Acho que estava lá também. Na wiki. O forte negro. Também é dos anos do caos. Então é isso, velho. Essa região aqui, essa região aqui. Essa região aqui, essa região aqui. E a última que eu esqueci o nome. Acho que é essa daqui. Essa ou essa? É, tá tudo aqui a cidade dele, velho. Só lotar de anãozinha agora. Mas relaxa, gente. É só deixar botar mod no jogo. Que uma semana depois, até menos, o mod lá dos aneis do caos que eu usava no dois vai ser portado pro três. E vocês já vão poder jogar com os aneis do caos nesse mapa aqui na região deles mesmo, velho. Então, sem preocupações, velho. Então, sem preocupações, velho. Café Etan. Spread a palavra do Emperor! Lobo! Os caras desistiram de atacar aqui, foi? Vocês não são tão bons assim. Só ameaçaram de atacar. Aí, está estabilizando a ordem pública, hein. Boa, galera. Isso aí, velho. Não perca as terras para as forças do caos. Ah, mas eles vão colocar em região diferente, velho. Só pra não ficar um começo igual, né. Tipo no Warhammer 1 hit. Você tinha lá o Senhor dos Anões. Os três começaram em cara da caraca, velho. Você vai falar, mano, o que vai mudar de uma campanha pra outra? Nada. Pode melhorar essa daqui pro level 5, porque sim. Pode melhorar essa daqui pro level 5, porque sim. Pode melhorar essa daqui pro level 5, porque sim. Aguardo o ataque dos senhores. Aguardo o ataque dos senhores. Aí, depois de muito tempo, jogaram o Hungrim lá em cara e Kadri, né. Que é realmente o lugar da região que ele tem que ficar. Mas o Anão Branco continua lá em cara e Zakarak, velho. Eu ainda acho que eles deviam mexer no Anão Branco pra ele não ser mais um ser lendário. E funcionar com uma mecânica tipo Cavaleiro Verde, velho. Ia fazer muito mais sentido. Sim, então. O Império também. O Império era o Volkmar, o Franz e o Baltazar na mesma região. Aí separaram o Baltazar, o Volkmar tá no mesmo lugar ainda e o Franz também. Não, não ia rebaixar não, Matheus. Se você ver a Lore lá do Anão Branco falando que ele aparece na hora de mais necessidade pros Anões, seria muito mais foda numa batalha, até pro Cavaleiro Verde isso aí. Eu não acho legal você poder invocar o Cavaleiro Verde. Como eu acho que deveria ser. Você deveria... Normal, você tá lutando na batalha, pá, pá, pá. Aí do nada aparece na tela assim, reforços. Cara, reforços? Não tem reforços, velho. Aí aparece o Cavaleiro Verde ou o Anão Branco. Pô, aí fodeu todo mundo, velho. Aí seria muito mais legal, cara. Tipo um reforço surpreso, tá ligado? Eu ia achar foda, velho. Agora você poder botar ali no exército ou usar de ser lendário é uma bosta. É, mas tem que ser buffado mesmo, velho. O Cavaleiro Verde, ele é praticamente dois deuses no campo de batalha. Na Legião de Cavaleiros Fantasma não, mas você pode botar Cavaleiros Normal, velho. Acho que Cavaleiros Normal não teria nenhum problema colocar pra vir com ele não. Tipo, a galera viu ele passando no campo de batalha, decidiu seguir ele e ver onde ele tava precisando de ajuda, sei lá. Acho que ficaria legal também. Se eu soubesse fazer, eu faria alguma coisa assim, velho. Se você atacando um anão no início da campanha, aparece o exército full reforçando com o anão branco. É. Na verdade, a ideia é você não ver que ele tá reforçando, tá ligado, Guthrie? É isso que eu tô falando. Porque ele só aparece na hora de necessidade. Então, às vezes, o que pode acontecer pra ativar, que poderia ser, né? É tipo, você tá perdendo a batalha, vamos supor. Você tá perdendo a batalha lá dos anões ou começou a dar uma leve queda de... Na balança de poder pro inimigo. Aí sim aparece o reforço. Para você, do anão branco. Obviamente que isso aí deveria ter um cooldown e tal, porque senão toda batalha ia aparecer, né, velho. Por favor, né, Aster, porque eu não sei fazer, mas... Ideia tem de monte, o problema é executar. Não, o Grombrind pode chegar com um patrulheiro de Bungman, tá ligado? Porque os patrulheiros eles ficam passando pra lá e pra cá, velho. Então, fazendo scout. Daria pra colocar os patrulheiros de Bungman tranquilo vindo com ele. Ah, a gente tá jogando campanha, Guthrie. Quebrado é só uma questão de... De diversão, velho. Ia ser divertido pra caralho. Totalmente dentro da Lord do cara, velho. Eu deixo essas coisas de balanceamento pra multiplayer. A campanha eu quero o máximo possível mais próximo da Lord. Pra ficar mais imersivo no mundinho, que é muito bom, né. O Mundial de Warhammer. Com mecânicas únicas pra cada um, né. Então os anões merecem o anão branco fazendo o que o anão branco faz. E, tipo, o Goulton e o Félix. É tipo o Goulton e o Félix. Goulton e o Félix não acham legal você poder recrutar e liderar exército. Ou deixar de herói no exército. Por exemplo, o Goulton e o Félix deveriam ter essa mecânica de do nada eles aparecem e te ajudam. Porque é assim que eles são no livro deles. Ele chega e eles a algum problema. Os orcas sabem tudo. Os rifts são a nossa oportunidade de chegar aos realms do Caos. Agora eu realmente ganho meu dinheiro. E eu estou pensando nisso. Os orcas estão muito fortes, então não é difícil ganhar de orca hoje em dia com os anões. Antes era muito mais difícil, muito mesmo. Mas agora é super tranquilo. O Celestial Blacksmith! A Coração do Prince... Coração do Prince... Ah tá, agora nem me escuro, não. Foda-se! Nem estava usando mesmo. O Reino do Príncipe Temptação, Luz e Gluttony estão no reino desse reino de desejo. Confrontando o campeão do Slá-Nish não será fácil, porque eles estão encontrados dentro dos seis círculos da sedução. Quando você se viaja em frente, sabe que você será lido por tentações além de qualquer que sua tepid imaginação pudesse conjurar. No centro está o Palácio de Slá-Nish, um monumento para o perpétuo perpétuo, excesso e desculpa. Partiu com a diversão. Como funcionam os reinos? O Reino do Príncipe do Escuro, Palácio de Slá-Nish. Desbrava o Palácio de Slá-Nish no centro do Reino do Príncipe do Escuro e desafia a cortesã. Os seis círculos da sedução. Através... Eu tenho certeza que eles vão mudar o visual desse cara, porque você vê o nome do cara. A cortesã. Essa porra vai ser... A campeã. Nossa, essa campeã aí. Pô, 15 de 10, né? Ai, não, é só um Yuri sei lá, com brinco de Slá-Nish. Que merda. Os seis círculos da sedução. Atravésse os portões e entre em cada um dos círculos da sedução. Se você suprimir as requisas dos pecados ali presentes, sofrerá mais função do Reino, além de perder o progresso e das recompensas. Vistas desejadas, muitos herbicides de Slá-Nish tentarão de seduzir, mas outros não demonstrarão tanta hospitalidade. Hordas de demônios atacarão, então prepare-se para enfrentar a tempestade de magia. Domínio pavoroso, falar aqui na Ologue do Malgar pra ficar passeando que o demônio sofre. Show de bola. Seguimos para nossas missões. O Lord Magistrate está pronto. Cathy Eternal, nós vamos prevalecer! Está começando a machucar meu corpinho, vou botar uma reposição aqui. É bom que já ajudou no equilíbrio ali um pouquinho. o Lord Magistrate vai equilibrar de novo. O Dragão é morto. Temos uma fenda na nossa cara. Tem que fechar aqui, senão vai dar bosta. Mova como água. Lançar como um. Ancestors celestiais. Ancestors. Acabem o amor do imperador. Eles vão saber o que é o amor. É capaz de eu segurar essa região aqui. Embora que é a região dos ugros, né? Hum... Retira isso daqui definitivamente e eu vou colocar aqui uma parada de reposição também. Que a gente vai precisar. Criança das negras. Bastante exército do caos aqui na esquerda. Coloca agora controle e repreensível. Pra gente começar a pegar o negócio e reduzir a manutenção. Exército que tá custando 5 mil, parceiro. Quanto que eu tô pagando geral de exército? 24 mil e 800. Aí é bom demais, né? Já pegaram ali o Monte Krag, que eu tava aí pra ajudar aqui, né? Então, vamos fechar essa fenda aqui. 2 armas, em dia de Shenyang. Eles têm um uso... ... de sofrimento. Eu pretendo mesmo, cara. Sendo bem sério com você. Hum... ... de sofrimento. Mas eu espero que o cara que tava fazendo o mod de Nagash no segundo jogo... ... ele tenha conseguido terminar isso só pra suportar pro terceiro, velho. Porque, nossa, jogar de Nagash no terceiro jogo vai ser tão lindo, cara. Esfregar que os deuses do caos não são nada. E Nagash é muito foda. Boa, esse vai ser lindo demais, velho. Bonito demais. Mas... Pode colocar a mira inspirada, já que você tá aí na guarnição. E agora é fechar fendas, né, velho? Então... Fecha essa daqui. Primeiro. Não. Não, pô. A pirâmide negra fica parada. É pra ela canalizar ventos de magia. Isso aí é louco, cara. Vai ficar andando com a pirâmide e fodeu, velho. Ah, conhecimento de programador eu tenho, né, velho? Mas o problema é que... Só conhecimento não leva pra lugar nenhum. A galera quer experiência. Mas como é que eu vou ter experiência? Eu nunca trabalhei na área. Não importa, você tem que ter experiência. Mas eu preciso trabalhar pra ter experiência. Foda-se, não vou te contratar. Essa é minha vida. E esse é o ciclo da minha vida, amigos. Alchemista de Shang-Yang. Alchemista de Shang-Yang. Os discípulos de Iron Dragon. Serviço do céu. Ah, essa aí é puramente roteiro, né, God? Mas... Na lore os deuses do caos tem minas gachas, velho. O cara é forte pra caralho, pessoal. O mortal, se chegar onde ele chegou, não é pouca bosta, não. Ahn... Tem coisa pra cá. Duas fendas, né? 5, 2, 3... Tangue de uva. Tangue de uva. Tangue de uva você pode descer aqui também, eu acho. Mas bem que fica aí. Esse já tá no lugar da fenda certinho. Comandante da grande cidade. Não tem onde que precisa pegar pra passar pros anões, cara. Eles estavam com um cara que flagra aqui, né? Tem que pegar até o pináculo de prata pra chegar aqui. Tem que pegar as coisas. Se é que eles vão sobreviver àquele cerco ali. Eu acho que... Ah, também que tem aqui também. O convívio de Gnashirak. Se eu pegar até a rocha uivante ali embaixo... Tá bom. Complicated, Complicated. Ahn, Volksgrad eu vou melhorar aqui o negócio pra liberar mais unidades. E acho que é isso aí, velho. É, esquece o Age of Sigmar aí, pelo amor deus, né? O Age of Sigmar pra mim, as unidades que aparecem lá, parece meio 40k e meio fantasy. É meio bizarro. Já acho esse moedor de almas bizarro. Lá parece que é pior, velho. Só nem todo mundo. É meio bizarro salvo. Simplesmente. Nemimo. Nem mesmo. Bem, não tem nenhum... Não é meio bizarro. Realmente, velho. Quem me conheceu jogando que os baile ficou em até hoje. Está de parabéns. Porque meu amigo, que esse cara tá espalhando esse jogo, velho, que puta merda, velho, acho que se chegar a galera do Chaos Bane fala, ó, te pago tanto pra você promover o jogo, eu falo, muito caro, obrigado, não, não tô afim não, mano, mas a gente tá te pagando, não, muito caro, não tô afim não, obrigado, se tem uma coisa que eu não consigo fazer é mentir, mano, que eu tô gostando de alguma coisa, isso aí vocês me conhecem, eu não ia conseguir mentir e falar, ah, o jogo é bom pra caralho, meu Deus, que jogo maravilhoso, nunca joguei uma coisa tão boa assim antes. Cadê o ataque na muralha, velho? Tem maluco montado em tubarão, veja o Sigma, meu Deus do céu, olha, é nesse momento que eu fico feliz e, só feliz mesmo, de não ler muito a fundo essas coisas, velho, só dou um porcinho e falo, ó, a facção é assim, 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 ó, da hora, meu amigo, o pior aqui que até você vê que o, quando os caras vai se mexer, fala assim, ah, tal pessoa fez atitude, fez tal coisa, se eu não me engano, no 2, quando aparecia isso, aparecia a cor de acordo com a relação que você é, né, tipo, aliado azul, aí, na verdade não aparecia nem isso aqui, ó, acho que é só nesse aqui que aparece, mas, pô, você vê tudo vermelho, você fala, pô, tem um cara vermelho se movichando pra saquear, é inimigo, fodeu, aí não, tem até aliado, me parece vermelho, velho, ai, que preguiça, acho que vou ter um ataque na muralha aqui agora, hein, será? Aê, não, vamos lutar, obviamente, quero testar os camponeses aqui, vamos ver, vamos ver, já tá voando porque é miniatura ali, né? Como é que o negócio voa? Primeira coisa, amigos, torre level 3 aqui, os reforços vão me da esquerda, então, naturalmente, vai ficar um canhão aqui, pra tirar em quem quer que passe desse portão ali, vai ficar dois desse aqui, certo? Nesse portão aqui, vai ficar dois desse, o outro canhão, aí, esse balão aqui, ele é o de projétil? É, que tem aqui na frente, o de projétil, bateria de foguetes. Tá, obviamente que na muralha a gente vai ser mamado de todas as formas possíveis, né, saindo, tô nem esperando que a gente vai fazer alguma coisa, mas vou deixar os arqueiros aqui no meio do portão, aqui, aí, os camponeses eu vou deixar aqui embaixo, pra subir quando precisar, aqui eu vou deixar um camponeses pra ativar essas dois aqui, senão não vai ter ninguém pra ativar, embora eu possa colocar os outros arqueiros aqui, né? Que aí a gente ganha essa batalha de muralha da direita rapidinho. Aí, agora cobre todo mundo, show de bola. Pra separar o primeiro exército, você vai ficar aqui pra ajudar a defender a muralha e o portão. Vou deixar uma guarda de Jade aqui pra segurar o portão, obviamente. Gente. Vocês podem vir um pouquinho mais pra cá? Pode vir pra cá. Tem a gargão celestial aqui. A terracota sentinela vai ficar aqui pra defender essa parte do portão, que vai ter mais gente, né? Isso é muita gente pra posicionar, maluco. Mas é assim que tem que ser, pô, eu tô defendendo uma grande muralha, né? Tem que ter... Dois gatos pingados defendendo a parada, velho. Nunca se conquistar. Não dá, né? Warriors! Vou deixar vocês aqui. Você que ainda não foi utilizado em nenhum lugar. Põe aqui. Dragon Gaon! Eu... Ah não, aqui eu coloquei a guarda de Jade, né? Pode crer. Então fica aqui você, porque provavelmente eu vou precisar de mais habilidade pra ajudar aqui. Porque a parada realmente é tensa. Quem mais tá aqui atrás? Tem um outro piqueiro, camponês. Pode ficar aqui. E é isso aí. Todo mundo aqui sem modo escaramuça, modo guarda. Aqui é pra dar bala até. Opa, tem alguém aqui atrás. Ué, coloquei dois de cada lado, não? O Celestial Faithful! Aqui tá certo. A cavalareta recuada mesmo, é assim. Acho que agora foi todo mundo, amigos. Vamos ver. Vamos testar a nossa... Defesa! Defendentes dos Kathéns! Sentidos pelos dragões! Agora eu vou fazer mais um atoio aqui, 1400 aqui. Aqui é onde vai vir os reforços. Pode até botar o perk depois de relâmpago pra aumentar o tempo de reforço no lado pra chegar. Esses senhores estão na muralha. Defendores da Cathay! Defendores da Cathay, trazendo harmonia. Arte em ordem da razão! Me manda no Discord, Marechal, que o link aqui é bloqueado. Defendores da Cathay! Defendores da Cathay! Por favor! Nunca se conquistou! Isso me ameaça aos dragões! Comandante das cidades! Reposentimento! 10 gangsters! Você pode virar pra cá, porque o mamute vai vir pra cá. Abra, por favor... A gente praticamente rechaçou todo mundo na muralha. Praticamente! Com um reforço infinito! Com um reforço! Guardando como um! Vim e fogo! Naturalmente! Com um reforço! O que é necessário! O Mammoth chegou! A grande muralha é aquela parada ali! Tá vendo aquela coisa incrível ali com o design foda? Você não luta nela, você luta nessa bosta aqui! É isso aí! Sem mods ficaremos assim! O Mammoth! Ainda mais do que são os dragões! E você está morto! Pessoal de Steirman! Eu vou obter! Eu vou resolver essa treta! Tá vocês aqui, pode para a esquerda ali Mestre de Azir, na direção da direção Eu estou preparado Se não vocês vão deixar os caras realmente passar Todos vocês aqui já limparam tudo que tinha para limpar aí, então vem para cá Vocês aí podem ir para cá Eu tenho uma bomba, mas se eu for lá eu vou tomar tanto machado dos caçadores salteador Eu vou morrer em 2 segundos E tem um cara que voltou aqui dentro Mamute ali Mestre de Caçador Cavalry Sim Stone and steel Iron hail gunners They will perish Sin Yangs faithful There is a way Mind as wonder Long spears Ordão e balance Defendentes do caçador Para atacar essa grande muralha aqui é só você fazer realmente com a Game of Thrones Eu vou falar aí A muralha do Game of Thrones são vários segmentos de muralha Que tem vários portões enormes Que a galera defende aquele portão ali O jeito mais fácil de entrar Ou você escala Não é impossível, só ser criativo Não é impossível, só ser criativo Estamos num mundo que tem magia afinal de mundo Jardim warriors Iron hail gunners Iron hail gunners O que é que é necessário Vim e fogo Celestial fury Gostou Muitos precisamos Poxa A Vim e fogo Isso ai vieram aparecer no portão evapos A posição está Usando Agora Volta alguém ao.: Agora que Mamute correu pega esse cara aqui Mamute morreu? Morreu Aqui tá passando alguém, né? Mamute solitário aqui. Buffar, mas os arqueirinhos estão atirando aqui. Não vai subir ninguém, velho. Com esse visual fica mais legal a batalha. Uau, que muralha bela estamos defendendo, hein? Uma pena que não é a de trás. Fora que você poderia lutar se os caras conseguirem subir na muralha, né? Tipo o abismo de Helm, você tem aquela escada assim de ar que o cara sobe, né? Você faz batalha na escada, você faz batalha na própria muralha, como se fosse um mega corredor pelo tamanho dela. Isso é muito foda, né? Faltou a criatividade da galera, velho. Nosso mestre desceram a nossa! Longsmears! Ordem e equilíbrio! Peçados, Spearman! We must overcome! Dragonguard! Harmonia's won! Fight as one! Peçados, Spearman! A God's War! Tem que ter ordem para os meus ancestrais! Tem que ter um auxiliar na lateral aqui, o cara pode lutar na muralha aqui mesmo e aqui em cima. Pô, dá para fazer tantas formas, cara. Mas é o que eu falei aqui na primeira vez que eu defendi essa cidade, né, velho? Tipo, você está defendendo a grande muralha! Nossa, é um lugar foda! Segura os desertos do caos sozinho! Puta, que lugar incrível, né, velho? Aí você luta a batalha e fala, porra, é só mais uma cidade normal de Katai. Sério. O que tem de diferente dessa cidade aqui para uma cidade normal de Katai que você luta? Nada, sinceramente. Só o background, é o PNG ali no fundo. Isso é bem broxante. Os dragões escolheram eu! A personificação do Lord! Eu acho que a gente usaria, né? Eu não ia tentar escalar a parada. Eu acho que eu não vou conseguir dar dano nenhum nesses bichos aqui, está todo mundo aglomerado, velho. Só com flecha mesmo. Ah, até que está indo. Mas não tem só oito aqui não, né? Tem um grupo de 81 aqui. Eu acho que está bugado, porque eu não consigo bater nele. É isso. Eu acho que está bugado. 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 Tchau, tchau.